Antes do fim de tudo Quero te lembrar do começo Antes do último beijo Quero te lembrar do primeiro E antes de fechar a mala Só quero lembrar que ela testemunhou Por muito amor E agora é só decidir Pra te despachar de mim Só deixa eu te avisar Vai dar saudade E nem esquecer Não vai ser tão suave Pra pensar se o seu corpo é cama O seu coração ficou na minha cama Antes de ficar só Deus Sem cama Só Deus também é legal Só deixa eu te avisar Vai dar saudade E nem esquecer Não vai ser tão suave Já pensou se o seu corpo é cama O seu coração ficou na minha cama Antes de ficar só Deus Sem cama Só Deus também ama E antes de fechar a mala Só quero lembrar que ela testemunhou Com muito amor E agora é só Vai servir Pra te despachar de mim Só deixa eu te avisar Vai dar saudade E nem esquecer Não vai ser tão suave Já pensou se o seu corpo é cama E o seu coração ficou na minha cama E o seu coração ficou na minha cama Antes de ficar só Deus Sem cama Só Deus também ama Só Deus também ama Só deixa eu te avisar Vai dar saudade E nem esquecer Não vai ser tão suave Já pensou se o seu corpo é cama O seu coração ficou na minha cama O seu coração ficou na minha cama O seu coração ficou na minha cama E nem esquecer Não vai ser tão suave Não vai ser tão suave